Vamos para a outra coluna do Reinaldo Azevedo e vamos ficar inteirados a respeito de tudo. Meus queridos e minhas queridas e meus queridos e todos os queridos que a gente está acompanhando aqui, meus caros. Vamos lá para a gente fazer bem aqui o nosso trampo e para não deixar nada de fuera. Meus caros e minhas caras, até a pouco eu vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Vamos lá, meus queridos. Trump na convenção, farsa, deportações em massa, petróleo e salvacionismo na coluna do Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Ele até fingiu tentar, Donald Trump falou por 93 minutos, no discurso em que aceitou a indicação do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos, a mais longa manifestação em discursos dessa natureza. Em muitos momentos a fala se transformou em uma arenga de autocongratulação e autossatisfação. Fosse um exercício erótico, seria de masturbação em público. De qualquer modo, a assistência estava ali para se excitar com a exposição narcísica. Eu diria que houve menos momentos de êxtase do que se imaginavam. Vamos bater sem curtida, gente, que é muito importante o que se imaginavam. E até do que imaginávamos os que acompanhamos o troço por dever profissional, ainda que estomagados. Quando falou do atentado que sofreu e como sobreviveu, por vontade de Deus, é claro, houve uma ameaça de transe, mas foi breve. E ele anunciou duas coisas que vai fazer no primeiro dia se for eleito. Fechar as fronteiras e perfurar poços de petróleo. Não está nem aí para o meio ambiente. A página da CNN americana na internet fez um levantamento de todas as mentiras que ele contou e isso impressiona. O tiozão do churrasco de hambúrguer, picanha para aquele povo forte abaixo do Equador, segue sendo generalista sobre o nada de sempre, mas se tornou o dono em contexto do Partido Republicano. Não tem compromisso com os fatos, fala o que lhe dá na telha, conta lorotas com a determinação fanática e vai saber. Talvez acreditem nas bobagens que ele mesmo diz. Ainda que apenas simule a crença, sabe que há milhões que transformam seus disparates em palavra revelada. Chegou a falar em união e disse que não quer governar para apenas metade dos Estados Unidos. Estou diante de vocês esta noite para uma mensagem de confiança, força e esperança. Daqui a quatro meses teremos uma vitória incrível e daremos início aos quatro maiores anos da história do nosso país. Estou concorrendo para ser presidente de toda América, não só da metade da América, porque não há vitória em vencer para a metade da América. Portanto, esta noite, com fé e devoção, aceito orgulhosamente a sua nomeação para presidente dos Estados Unidos. Era para valer? Obviamente não. Mais uma vez, no curso do seu longuíssimo discurso, deixou claro que só um resultado é aceitável, a sua vitória. Nesse sentido, repete a fala autoritária da campanha de 2020 se mostra disposto a não aceitar, mais uma vez, o resultado, caso lhe seja diverso. Ninguém acredita que isso possa acontecer se Joe Biden seguir na disputa, mas parece haver sinais de que ele pode desistir e aí se dará diante de uma nova situação. O republicano ainda afirmou O Partido Democrata deveria parar de imediatamente usar o seu sistema de justiça como arma e de rotular os seus adversários políticos como inimigos da democracia, especialmente porque isso não é verdade. Na realidade, sou eu quem está salvando a democracia para o povo do nosso país. Os imigrantes, qual que é o plano do Trump? Este Nenhuma nação questionará o nosso poder, nenhum inimigo duvidará do nosso poder, as nossas fronteiras estarão totalmente seguras. A nossa economia vai disparar, devolveremos a lei e a ordem às nossas ruas, o patriotismo às nossas escolas e, o mais importante, restauraremos a paz, a estabilidade e a harmonia em todo o mundo. Para alcançar esse intento, é preciso eleger um inimigo, além dos democratas. Dedicou um bom tempo a demonizar os imigrantes que seriam responsáveis, segundo ele, por dezenas de milhares de assassinatos. É um assombro. Afirmou que a criminalidade cresce nos Estados Unidos, enquanto declina no resto do mundo. As várias agências de checagem atestam, é apenas uma das suas mentiras. Dados preliminares do FBI informam, o site da CNN apontam para uma queda de 13% dos assassinatos em 2023 e 6% nos crimes violentos em comparação com 2022. Os números estão abaixo dos registrados em 2020, o último ano da gestão Trump. Os índices relativos do primeiro trimestre de 2024 indicam que ainda são mais eloquentes quando comparados ao igual período do ano anterior. O declínio de 26% nos homicídios e de 15% nos crimes violentos. E Trump, o moderado, prometeu, sem receio, a maior deportação em massa da história do país. Isso aqui é desumano, né? Esse cara é um animal. É uma coisa muito louca isso aqui. Vamos lá, gente, 90 pilas de superchats ou pics, ajudem, por favor. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Deportações ainda maiores do que as do presidente Dwight Eisenhower de muitos anos atrás. Você sabe, ele era um moderado, mas acreditava fortemente nas fronteiras. Ele fez a maior operação de deportação que já tivemos. Trump já havia feito essa formação no ano passado para lembrar a operação Wetback, levada adiante por Dwight Eisenhower em 1954. deportou 1,4 milhão de indivíduos, especialmente mexicanos, mas também levou terror às famílias já americanas com raízes do México e em outros países da América Latina. Diz o candidato que pretende fazer a coisa ainda maior, além de erguer o muro. De novo a suposta fraude. O candidato que mentiu sobre praticamente todos os temas que tocou, voltou a acusar fraude nas eleições de 2020, sustentando que eles, os democratas, usaram a Covid para trapacear, à medida que houve uma facilitação de voto pelos Correios, sem nenhuma evidência de irregularidade. Não obstante, Trump e os trumpistas entraram com 50 ações na justiça para anular as votações. Eis o cara que quer, diz, querer unir o país. Outra ideia de força no seu discurso é o incentivo à exploração de petróleo, porque, disse, a América precisa de energia para ser grande outra vez. Ele também prometeu fazer as duas coisas logo no primeiro dia de mandato. Perfurar poços de petróleo e fechar as nossas fronteiras. A paz de Trump. Vamos entender aqui direitinho. A paz de Trump. E, claro, com ele o mundo ficará em paz. A guerra que está agora a assolar a Europa e o Oriente Médio, essa desministração Biden está longe de resolver o problema. Repetiu na prática a ladainha de que, com ele, os conflitos da Ucrânia e da Rússia e Israel Hamas nem teriam começado. Orgulhando-se ainda... Não é Israel Hamas, né, Reinaldo? É genocídio na Palestina, né? Na faixa de Gaza. Orgulhando-se ainda da interlocução que manteve quando o presidente com Kim Jong-un e com o Talibã. Sobre o ditador norte-coreano, mandou ver. Eu me dou bem com ele. Ele também gostaria de me ver de volta. Acho que ele sente a minha falta. Se você quiser saber. Elogiou ainda a firmeza de Viktor Orban, primeiro-ministro autocrata da Hungria e um dos principais aliados de Vladimir Putin. No mundo não erra quem apostar que Trump. Se vencer, vai negociar a paz com a Ucrânia na linha. Chega dessa conversa. Entreguem os territórios ocupados à Rússia, porque eu preciso de dinheiro que sustenta a guerra para fazer a América grande outra vez. Quanto ao Oriente Médio, a má notícia restará aos palestinos. Israel receberá a carta branca para continuar o massacre que já se perpetra hoje sem ela. No mais, ele diz que vai proteger a economia e os empregos americanos. Isso significa que deve intensificar a política protecionista em curso. O alvo principal é a China e o resto do mundo, na sua América grande, parece não haver lugar para que a América não for. Se há alguma esperança, está na suposta disposição de Biden de desistir. Trump está certo de que Deus livrou da bala e, pois, deve julgar que seus planos para o futuro são inspirados pelo Senhor. Aquele Deus, vocês sabem, que odeia imigrantes e democratas. Baita coluna do Reinaldo, né? Ele decupou o discurso do Donald Trump.